Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Evangelho do dia de quarta-feira. Deus abençoe você por fazer da palavra o alimento diário da sua fé. Jesus diz que aquilo que nós ouvimos em segredo precisamos anunciar nos telhados. E você faz isso compartilhando esse Evangelho em suas redes ou enviando um link para os seus grupos no celular. Você do canal Encontro com Cristo no Youtube, por favor, lembre-se de se inscrever, clicar no sininho para receber as nossas novidades e dê um like. Peçamos o Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, ilumina o nosso entendimento com o Espírito Santo para que experimentemos a Tua presença na Palavra, que agora vamos meditar. Abre nosso coração para a Tua vontade e que possamos realizá-la neste dia em tudo o que fizermos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo São Mateus, capítulo 20, versículos de 17 a 28. Subindo para Jerusalém durante o caminho, Jesus tomou a parte os doze e disse-lhes Eis que subimos a Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para ser exposto às suas zumbarias, açoitado e crucificado. Mas, ao terceiro dia, ressuscitará. Nisso, aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele, Que queres? Ela respondeu, Ordena que estes meus dois filhos se sentem no Teu reino, um à direita e o outro à esquerda. Jesus disse, Não sabeis o que pedis? Podeis beber o cálice que eu devo beber? Sim, responderam-lhe. De fato, bebereis meu cálice. Quanto, porém, assentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim, vou-lo conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai os reservou. Os dez outros que haviam ouvido tudo indignaram-se contra os dois irmãos. Jesus, porém, os chamou e lhes disse, Sabeis que os chefes das nações as subjugam e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje estamos diante de uma delicada dimensão da vida cristã, onde nos é feita a pergunta, quem ou o que ocupa o primeiro lugar em nossa vida? Quando os nossos objetivos ou ambições estão em conflito com a vontade de Deus, quem prevalece? No Evangelho vemos Jesus falando da proximidade da sua morte e ressurreição. E a mãe de Tiago e João, ao invés de estar atenta e sensibilizada com as palavras de Jesus, pede para seus filhos o privilégio para que eles tenham um lugar especial. Este pedido tem muito a ver, infelizmente, com o comportamento das pessoas em todos os tempos. Porém, ao mesmo tempo em que nós vemos este pedido, os outros discípulos censuram os dois discípulos filhos desta mãe. Examinando os evangelhos, entendemos que não fazem isso por estarem decepcionados com a atitude. E sim, porque eles tinham a mesma ambição. Então Jesus faz uma pergunta em Mateus 20, 22. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? O que é beber o cálice de Jesus? Estar pronto para fazer como Jesus a vontade do Pai, sendo capazes de não desistir e nem desanimar. Diante dos sacrifícios diários, decepções consigo e outras pessoas, contratempos, lutas e tentações. E se bebemos realmente o mesmo cálice de Jesus, é necessário ter presente o que diz Santo Agostinho. Servir é reinar com Cristo. Aí está o verdadeiro segredo do cristão. Não querer somente receber de Deus, mas saber doar-se. É a palavra de Jesus. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Ter uma palavra de esperança para os desesperados. Visitar os doentes, socorrer os necessitados. Ser voluntário em algum trabalho paroquial ou obra. Usar seu conhecimento e bens em favor dos outros e não somente para si. Isso é, entregar a vida e servir os outros como Jesus fez. Para que nós possamos ser fortes e cheios de Deus. Pense um pouco. Você retribui o amor de Deus e suas bênçãos, servindo os outros como fez Jesus? Está pronto a fazer a vontade de Deus como você reza todos os dias no Pai Nosso? Oremos. Senhor Jesus, faz-me um servo de amor para o teu reino. Para que eu procure servir ao invés de ser servido. Inflama meu coração com seu amor. Para que eu possa dar generosamente do meu tempo e capacidades para ajudar outros com alegria por sua causa. Amém. Com a intercessão da doce Virgem Maria e de São José, o Deus Todo-Poderoso, nos ilumine para que neste dia possamos experimentar a sua presença e testemunhá-la através dos nossos pensamentos, palavras e atitudes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por favor, deixe um comentário. Ele é muito importante. E também compartilhe esta mensagem. E aí E aí E aí E aí